O objetivo da audiência pública foi para discutir com o setor produtivo, com o setor governamental, o projeto que tem como autor o deputado Evair de Mello, que é o projeto 1730 de 2015, em qual eu sou relator desse projeto, que trata da política nacional da qualidade do café do nosso país. Então, nós acolhemos sugestões de todos, foi uma discussão muito boa. As autoridades maiores do café estavam presentes aqui na Comissão de Agricultura, de maneira que nós colhemos subsídios para enriquecer o conteúdo do nosso relatório, que daqui a 30 dias, no máximo, irei apresentar na Comissão de Agricultura. É exatamente um projeto que vai motivar, que vai fortalecer a cadeia produtiva do café a nível nacional. Trata da qualidade do café brasileiro.